E aí, meu povo? Jesus de volta, hein? Eu te gaguejei. Jesus voltou, agora foi melhor. Ô, se inscreva nesse canal aí, ajuda a realizar meu sorte, chegar nos 100 mil seguidores. Tem um vídeo bombado aqui do monarque com a esposa do vinheteiro, e o vinheteiro vai tomar um esposete ao vivo nessa bagaça aqui. Bora ver. Você é um formador de opinião, você dá notícias, enfim, seja o que for. Você tá fazendo isso na sua plataforma, você não tá fazendo isso na sua vida pessoal, igual o que aconteceu, né, aí com o meu marido. Ah, entendi. As pessoas extrapolam. Não, sim, elas comentam crime, é, tipo, o que aconteceu com o caso lá que você cometeu é assédio moral, sei lá, ou... Não, então, você tá... Ameaça, alguma coisa assim. Não, as pessoas não entendem que você tá numa plataforma, emitindo opinião, e... Isso não te dá o direito? Isso não quer dizer que ele vai ficar emitindo opinião dele na rua e bater boca com qualquer pessoa que chegar nele? Vamos lá, recordando aqui, o vinheteiro foi abordado na rua por dois funkeiros, que meteram o louco nele, porque o vinheteiro vive falando bosta do funk, de todas as músicas do funk, então, o que eles tão querendo dizer é ai, meu maridinho, coitado, tava lá na plataforma dando opinião bosta dele, mas aí o pessoal encontra ele na rua, se quiser dar opinião, eles têm que criar a plataforma deles e dar opinião por lá, não vamos levar as coisas pro pessoal, é isso que ela tá querendo dizer, tá, pessoal? Vamos lá. O vinheteiro tem o direito de não gostar de qualquer estilo musical. Sim, ele tem o direito de não gostar, tem... Aí, onde tá a liberdade de expressão que você tanto pede, monarca? A liberdade de expressão não tá aí, ué, você pediu, ela veio. O direito de opinar, sendo a opinião positiva ou negativa, a pessoa tem todo o direito de gostar ou não gostar, mas... E dá a sua opinião, você não pode ir e colar no cara e ameaçar ele de jeito. Não, aí você tá indo pro pessoal... Você tá indo pro crime. Sabe quando a rotina disso tudo já está pequena? Ah, é monarca falando em crime, né? Isso aí, monarca. Coisa linda, a galera tá a puta da vida, entrou até propaganda. Exatamente, mas eu acho assim que a... A reação dele naquele momento foi a... Me deu orgulho, porque ele ficou na dele. O que as pessoas querem? Que ele desce da bicicleta e vai lá, tira a satisfação com o cara? Não, que ele debatesse com os caras de verdade, expôs a opinião dele, que ele tanto fala aí nas rádios, quando ele tá protegido, né? A opinião que ele arranca do cu, só pode, tão ruim que é. Pelo amor de Deus. Não, ele ficou na dele, ele continuou. Não, ele cagou nas carças, se isso foi uma coisa boa, eu não sei, mas foi engraçado, foi demais. Ah, e o funk é ruim. O funk não sei o que, vinha até ali. Ah, o funk é ruim. E continuou andando na bicicleta. Ele ainda falou que foi ruim. Eu acho que também as pessoas confundem... Ele é o cara mais tranquilo que existe na face da Terra. Então, acho que as pessoas também estão acostumadas, né? Com a imagem de onde um cara agressivo e tal, que grita, não sei o que. E na vida real, normal, ele é o cara mais pacífico do planeta. Sim, ele é o outro. E ninguém acredita. Eu acho que as pessoas ficam esperando isso dele na rua, né? Elas têm um espantado, né? Criado da... Infelizmente, a internet que espantaram na cabeça das pessoas sobre quem nós somos, né? Realizados, as pessoas não entendem que o vinho inteiro quando ele tá participando de podcast, eu fazendo um vídeo. Ele tá exagerando a persona dele. Sim, ele é da zoeira total. Justamente pra chamar a atenção, porque é isso que a galera... As pessoas... Certo, véi. Mas, então, aguenta as consequências, mano. Você tá dando a tua opinião e sua opinião vai chegar numa galera que vai ficar irritada e eles vão tirar uma satisfação tua, ué. Eles querem ver algo autêntico. De verdade. E ele mostra... Ele não gosta de ser tipo funk. Mas, gente... Foda-se. Eu tenho um monte de... Ah, e eu não gosto da porra da opinião do vinheteiro. Eu não posso falar na cara dele. Aí, ô vinheteiro, seu pau no cu do caralho. E aí? A liberdade de expressão veio. Vocês não pediu? Mesma coisa que o funkeiro não vai gostar de música clássica. Pega o que o funkeiro. Você gosta de... Agora aqui já é um pré-conceito da senhorita, né? Quem disse que funkeiro não pode gostar de música clássica? Quem... Ó... E isso é um belo de um preconceito. Quer dizer... Funkeiro, nascido na favela, jamais poderá ouvir uma música clássica. Não pode gostar. Não tem gosto. Não tem timbre pra isso. Ó o preconceito. Ó o preconceito. De heavy metal, nerd, blind guardian. Não, não gosto. Você acha bom? Não, não acho. E pronto, eu vou caçar os funkeiros na roupa que eles não gostam de heavy metal e eu gosto, por exemplo. Exatamente. E você tem que ver também de onde vem a mensagem do interlocutor, né? Tipo, o vinheteiro era o cara do pânico atual que tinha a veia de pânico raiz. É um cara que tem essa veia humorística, tem esse tom sarcástico. Então faz parte. É uma característica dele. Então quando você vai... Você tem que ver quem é a pessoa que tá falando, né? As pessoas gostam dele por isso, né? Pô, exatamente. É isso que faz as pessoas gostarem. É, mas é a outra coisa que a gente tava falando. De quando você tá... Você tá da boca pra falar, mulher. Você ali, de se mostrar, você tá dando a sua cara a tapa. Eu acho que quando você estoura a bolha, por exemplo, você tá ali na bolinha do... Você tá na bolinha não, né? Bolha grande. Uma bolha grande do flow. Ele, bolha grande do pânico. Bolha de todo mundo. A sua bro de audiência. É, você tem a bolha ali. Por exemplo, lá do interior de Goiás. Eu sou do interior de Goiás. Eu nem sabia que o pânico existia ainda. Então é uma bolha. É também mais forte em São Paulo. Não que o restante do país não conheça, tal, não sei o quê. Mas, enfim. Tem gente que conhece, a gente que não conhece mais. Não sabe que ainda existe. Então, eu acho que no momento que você fura essa bolha... O pânico em 2004, 2005, foi recorde nacional de audiência. O Brasil inteiro acompanhava. Mas a senhorita lá de Goiás, lá. Nunca tinha ouvido falar. Gente do céu, aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar alguém mais irritante do que o vinheteiro. Encontrei a esposa dele, pelo amor de Deus. Bolha, essa tá mais propenso a receber haters. Tem negatividade, sim, sim. Né? Porque aí você... Não tem só aquele pessoal lá que te assiste ali dentro da bolha e que te assiste porque gosta de você, gosta do ambiente e tal, não sei o quê. Então você furou a bolha, vem. E aí, quando você fura a bolha, a galera das bolhas que te conhecem e não gostam de você, eles entram na discussão pra adicionar coisas negativas sobre você. Porque ele quer que a sua furada de bolha tenha uma percepção social negativa porque ele quer destruir sua imagem. Falou bonito, mas resumindo, eu quero que você se fuma, né? Exato, é uma guerra. A gente vive hoje uma guerra cultural e é uma guerra sem... A gente não chegou nos direitos humanos dessa guerra ainda. A gente tá vivendo uma guerra sem regras nenhuma, onde destruir a vida de uma pessoa, ameaçar ela na rua é ok, a gente aceita, a sociedade aceita. Infelizmente, o que é um absurdo, porque até em guerra tem regras. É, porque o cara vai lá, faz isso, então ele dá o exemplo, aí os caras concordam com isso, com o que o cara faz, como se fosse certo e não é... Aplaudem, né? Como se fosse uma U ou o cara fez algo bom. Não, ele não fez um otário. Sim, foi ridículo. Então, não tem noção do... Inclusive, se eu sou um funkeiro, eu ia ficar puto com esses caras, porque eles estão sujando a imagem do funk. Exatamente. Eles estão assinando embaixo do que o vinheteiro sempre falou. É, o vinheteiro fica falando que vocês são bandidos. O vinheteiro vive falando que o funk é uma merda. Agora, o lance do vinheteiro falar que funkeira bandida é outro preconceito aí, né? Não sei o que, vocês agem com bandido... Eu acho que o funk é foda, assim, como uma questão de cultural. Eu não gosto da música pessoalmente, eu não escuto funk, eu não acho que é algo que me agrada. Apesar da batida, as letras eu não gosto muito. Olha a batida do funk. Putz, eu gostava do bonde do Tigrão, se eu não gostava. A gente... Sim, então, o funk tem um espaço na música, eu acho que é importante, ele é cultura brasileira e tal, mas, ao mesmo tempo... Eu acho que tem as vertentes também, tem a vertente apelativa do funk e erótica ali, que eu não gosto, acho que não precisava. Sim. Mas, tipo, aquele... Acho que nem é funk aí, mas hip-hop, né? Do cara ali, tipo, ele contando a vida dele, trajetória, eu acho super legal. e eu acho que... Entendi muito. Isso aí, sim, é benéfico pro menininho ali que tá vendo, falar, ó, o cara subiu na vida, ele tá contando a história dele e tal, não sei o quê. Sim. Mas eu acho... Mas de novo, essa desgraça dessa música, velho. Impossível o negócio desse, pô. Mas hip-hop, né? Não é funk. Tem o funk de ostentação também. Eu acho que, tipo, o funk pode passar uma mensagem de abraçar as pessoas que não estão no universo do funk, entendeu? Eu acho que seria positivo pra comunidade do funk serem vistos como uma comunidade que abraça as outras comunidades e não uma comunidade que vai atrás de outras comunidades, por mais que elas estejam falando algo negativo, né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o negativo. Você se isola, né? Porque senão você se isola ali no mundinho e não... E não... E que todo mundo que... Aí você fica contra todo mundo e fica cada um ali na sua panelinha. E eu acho que tem que agregar, né? Sim, sim. Respeitar a opinião, né, gente? É, eu... Pô, eu acho que... Ou tanto de gente que fala mal de mim no Twitter, me chama de... Eu vou tirar a satisfação com todo mundo. Eu vou tirar com todo mundo? Não, eu não vou. Gente, não dá. Eu vou deixar a pessoa fazer... Ela tem uma imagem ruim de mim? Ela mexe com bosta, um nazista, um caralho? Tá bom, é a cabeça dela. Eu não preciso mudar a cabeça dela. Mas hoje, com o celular também, tá muito fácil você crescer em cima da pessoa, né? Você vê o cara na rua... Ah, você vai e... Quer dizer, eu posso usar os funkeiros como escada, né? Meu marido pode subir na vida falando mal do funk, de tudo que os funkeiros fazem, mas os funkeiros jamais podem encontrar meu marido na rua e tentar tirar uma ondinha, tirar uma satisfação com tudo o que aconteceu. Uma liberdade de expressão. Só isso. Mas pra eles é dois pesos e duas medidas. Meu Deus do céu. Tem um showzinho ali. É verdade, é verdade. Será que falhou a sociedade? É, meu marido pode fazer o showzinho, ficar milionário, já que ele já é milionário, ganhar mais dinheiro, encher o cu de dinheiro, mas a galera não pode usar dessa forma, não. Oxe, ainda mais porque você tem um celularzinho. Se você tiver as câmeras da Jovem Pan na tua cara, aí sim, aí você pode ser preconceituoso, falar mal do funk, falar mal do que você quiser. Mas se você estiver na rua, não faz isso não, por favor, hein. Verdade em grandes metópolis, será que eu... Às vezes eu penso, o caminho é ir pra uma fazenda afastada, com a internet do Elon Musk, lá via satélite, uma inteligência artificial, um robozinho cuidando da sua horta, entendeu? Um negócio assim, cada ser humano vai pro seu cantinho, não precisa ficar todo mundo amontoado. Porque muitos dos problemas sociais que a gente tem é isso, São Paulo, sei lá, tem 16 milhões de pessoas amontoadas num espaço minúsculo, com diversidade de pensamento incrível, tendo que conviver diariamente, fisicamente, online, toda hora. Eu acho que, não sei se isso é, talvez, muito pra... Mas eu acho que é isso que o home office veio pra... Dar uma mudada? Uma mudada, assim, no sentido de acordar a gente e... pra gente começar a dar mais... dar mais valor a essa vidinha que você falou. nunca em casa, mas também ali ter a sua vidinha mais low profile. É. É, se bem que tá acabando essa tendência aí de home office, né? Tá, né? O home office acabou faz mais de um ano. Ai, é muito bom ver a burguesia que fica presa dentro do teu... do teu... do teu globozinho, assim, da tua bolha, né, velho? Eles estão presos dentro da bolhazinha, eles vivem aquilo. Fora disso, nossa, meu Deus, ela não conseguiu nem completar o raciocínio dela sobre o... o home office. A gente continua, você também, né? É, que na verdade, a gente trabalha completamente em casa. não trabalha pra gente mesmo, né? Sim, então... Mas a gente que trabalha pra gente mesmo, trabalha muito mais. Ah, sim, porque você não trabalha no sábado, domingo, todo dia. Sim. E tem um dia que na segunda-feira, numa quarta-feira, eu não trabalho. Mas vai lá, a Roberta tá lá trabalhando sábado, domingo... No final das contas, a fase do Mário tá sempre acabando. Se você não corre, uma hora... É a fase do Mário? É, aquela fase do Mário que acaba, que vai acabando, assim. A vida é isso, é sempre uma corrida numa rodinha de hamster pra gente conseguir gerar lucro e ser útil pra sociedade de alguma forma pra manter um estilo de vida e, assim, se manter até morrer, né? É o que é isso. Brasil, vocês encontram alguma utilidade para a sociedade dessas duas pessoas que se encontram aqui na tela? Coloca aí nos comentários pra eu saber qual que é a sua utilidade pra nossa sociedade e deixa o likezão aí, nem se for por pena, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, ajude a realizar o sonho de chegar nos 100 mil seguidores, Brasil. E se você quiser ajudar no Pix, e tal, vai estar tudo aí debaixo na descrição, hein? Tem seis vídeos novos por dia nessa porra desse canal aqui. Abraço sagrado da Cibernet que fui.